Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Pure Farming! O Pure Farming 2018, que nós estamos gravando alguns vídeos aí, por enquanto não está bugando, enquanto eu não bugar eu vou continuar gravando, né? Quando bugar, que eu acho que vai acontecer isso meio logo, porque meu computador não aguenta muito esse jogo, né? Meio pesadão, meio pesadote, né? Ele quer 1,5, já agora, velho. Meu i3 não está mais aguentando, ele já falou que não vai mais querer ficar jogando esse jogo, não quer mais, vai pedir a conta desse jeito. Já tenho 11 e-mails para ler e eu não li nenhum e não vou continuar lendo, porque as que um trabalhador ficar recebendo e-mail e ter que ficar parando de trabalhar para ler e-mails é feio. Então vamos continuar o que o jogo está mandando fazer ali, ó. Boi de Simpa. Simpa, U-A-W-A-600 Delphine. Vamos falar com esse tiozinho aqui, ó. Só chegar aqui e apertar B, né? Falar com o tiozinho através do tablet. Chega ali, aperta B e pega o tablet. O que adianta? Podia pegar o tablet em casa mesmo. Então vamos ver, vamos tentar achar o Simpa. O que é o Simpa? Deve ser algum implemento. Simpa, W-A-600 Delphine, né? Tank Trailer, Tank Trailer. Ah, Tank Trailer. Vamos ver, Trailers. Vamos ver se tem aqui algum Tank Trailer. Eu via a marca Simpa ali, ó. Opa, Simpa. Esse aqui é Metal Tech, tem Simpa, Simpa. Opa, W-A-600 Delphine. Water é água, mas será que é esse mesmo? Olha, eu não sei se é esse. É o Me parece, mas que é esse. 7.190. Não ia ser Simpa W-A-600 Delphine, igualzinho o nome aqui, né? Lá tá Tank Trailer e aqui tá o Water. Então vamos comprar, sei lá, se é esse mesmo, Aceit. Aceitar. É, sumiu lá, então, mudou de missão. Agora compre o AK-Pill. Meu microfone que tá fazendo esse barulho estranho ou é alguma coisa do jogo? Sei lá. Olha, desculpa se estiver fazendo ruído aí, porque o meu microfone tá dando alguma interferência, certo? Agora vamos comprar o AK-Pill Cross-Share Sprayer. Sprayer, 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 Sprayer. Deve ser em outros, né? Vamos ver se tem aqui mesmo. Não, Utivation, XLSAD. Não, não é esse, então. AK-Pill, Swast, XL. Só que aqui tá Sad Sprayer. Aqui não tá Sad Sprayer, não tá escrito isso. Tá escrito que requer... Eu acho que requer level 2. Pra mim passar de level, o que eu faço? Achei ele aqui, ó. Tá em Outer. Outer, outros, né? Então está aqui embaixo, olha aqui, ó. Descendo aqui pra baixo, olha só. Tem a Capil, Swast, XL, Sad, Sad, né? Ele é um Sprayer. Vamos lá, vamos comprar então esse negócio aqui. Boi, 12 mil e eu não tenho dinheiro suficiente. Ou tem? Não, eu tenho sim. Eu tenho 16 mil. Tem 16 mil e é 12 mil. Então eu vou aceitar. Eu comprei. Comprei o negócio ali e passei... Find the Farmer. Find the Farmer e encontrei o agricultor. Como assim, cara? Como assim? Não é você? Não é você, tiozinho? Eu queria clicar e dar uma sura nele. Olha esses daqui. Opa, o carinha andando flutuando aqui. O que tá acontecendo, tiozinho? O tiozinho que você tá com algum problema. Vamos parar na frente dele. Ó, ó. Subiu na calçada aí, ó. Salvei a vida dele. Ele já tava começando a flutuar. Tava sendo pego pelos alienígenas. Se não fosse eu tá parado aqui, ele não ia subir em cima da calçada e não ia ser salvo. Agora ele foi salvo. É, o que que ele foi fazer ali? Ah não, ele vai voltar pra lá. Volta pra cima da calçada, seu tiozinho. Volta pra lá. Pra cima da calçada. Pra cima da calçada. Ó, no Farming Simulator eles não desviam das pessoas. De nós, né? E aqui eles já desviam. Então é uma coisa diferente aqui que nós estamos zoando já, em vez de ir logo. É, Find the Farmer. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos embarcar na caminete, então. Nossa Mitsubishi zona aqui, ó. Vermelha. Tá bonito, tá bonito. Vamos lá. Continuando aqui, agora alguns metros aqui nós encontramos o agricultor que está por aqui em algum lugar, né? Opa! Aqui é a casa dele? Tá bom. Cheguei aqui rampando aqui pelo meio do mato. Vamos dizer... Opa! O, opa! Um bugzinho aqui. Opa! Oi tio, tá me vendo aqui, ó? Vem aqui. E se eu não quiser ir na marca azul, vem falar comigo aqui. Ó, o cara fica olhando igual um... Ô, anta! Ô, cabeça de cuia! Ô, elefante, velho! Vem aqui! Cavalo! Ô, bigode de onça! Vem aqui! Eu não quero ir na marca azul ali. O carinha meu não pula aqui também, né? Se não ia lá falar com ele. Vamos ver se eu consegui... Ô, se eu consegui atravessar correndo a marca azul aqui. Eu queria ver o que acontece. Ah, tá. É pra ir na frente dele. Beleza, ganhei 50 XP. 50 XP por fazer isso. Acesso de... Vamos vir aqui pra conversar com ele. Ele tá falando alguma coisa aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando. Olá, amigo. Preciso de ajuda em meu palmar. Se você está disposto a me ajudar, prometo pagar bem. Infelizmente, o outro funcionário que deveria me ajudar na fazenda não atende o telefone nem responde e-mails. Porcaria, senhor. O que aconteceu com ele? Será que ele morreu? Eu suponho que ele desistiu. Você pode me ajudar? Eu posso. Eu vou te ajudar, então. Então eu te ajudo. Já que o outro morreu, eu vou... Faz saber. Desistiu, sei lá, né? O que o outro fez. Então eu tenho 24 horas para completar a missão. É pra mim pegar o Simpa WA-600 Delphi de água, encher o reboque do tanque e encher o tanque do pomar. Depois é pra mim pegar o sprayer, o oscilador e vá para a borda do pomar e pulverize o pomar. Beleza, tio. Vamos aceitar aqui pressionando o quê? Viu, tio? Seu Jaguar. E tu vai ficar bem parado, né? Muito bonito. Muito bonito. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos embarcar na caminhonete. Será que eu tenho que ir com o trator? Eu acho que eu teria que ir com o trator, né? Opa. Ô, 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 ô. Eu também não estou conseguindo dirigir direito. Opa. Vai na estrada. Nossa, mas tá difícil de dirigir, hein? Legal os barulhos da freada que eu faço aqui. Vamos lá. Acelera. Dá ré. Anda pra trás. Anda pra frente. Ô, ô, opa. Aqui não engata. Não engata, né? Não engata. Não, não engata. Eu vou ter que ir lá pra casa pegar o trator. Então vamos pra casa pegar o trator, uai. Uai. Será que eu já me perdi aqui? Mapa. Não é que eu me perdi mesmo. Eu queria ir pelo asfalto pra minha casa. Minha casa não é pelo asfalto. Agora vamos pegar o trator. Olha só a sujeira que já tá no tratorzinho, velho. Vamos desengatar aqui atrás. Como é que pega? Desengata. G? T? Ah, é T. Igual o Neurotruck. Desengata o reboque, né? T. Desacopra. E agora vamos lá com a incrível velocidade de 30 km por hora do Zetor. Boa. Sobe, ó. O tratorzinho subiu aqui. Vamos atravessando os caminhos aqui. Cortando o caminho. Será que ele quebra essa cerca? Pelo jeito que não. É legal jogar nesse modo aqui. Minha primeira fazendo. Que ele tá mostrando tudo, né? A gente tá fazendo as missões. Mas ele tá mostrando tudo. Como que funciona, né? Claro que a gente não consegue ler muitas coisas. Mas eu tô entendendo bem até. Vamos pegar aqui o reboque, então? Ou é o outro? Vai dizer que é o outro? Não. É esse ali mesmo. Ele tá marcado ali. Apareceu a marcaçãozinha. Tá. Aperta T. Aí ele engatou. Agora vamos para o... Enche o tanque. Vamos encher o tanque agora. Vamos pegar... Pegamos o... Pegamos o tanque. Agora vamos encher o tanque. Não sei onde que é isso. Na água? No rio? Ou aonde? E o que importa é importante... Ô, ô, opa! Quase que eu perdi o trator agora. Ah, beleza. Ali tem um lugarzinho, ó. Ó onde que tá. Encontrei um lugar aqui. Olha, o fantasma já tá ali. Como sempre, né? Os fantasmas nos ajudando. É o fantasma... Esse daqui sabe o que que é? Como é o começo da história? Vamos apertar a R aqui, ó. R. Transferindo. Tá enchendo já. Tá quase cheio. Nossa, enche rápido o negócio ali. Encheu com 6 mil litros. Agora vamos encher o tanque do pomar. Como que eu ia dizendo, né? Eu acho que esses fantasmas é o fantasma do avô do personagem aqui. Que... Morreu, né? Então ele tá ajudando nós agora. Porque o carinha que veio da cidade não entendia nada de campo. Então ele tá com esses fantasmas aí ajudando nós. O problema é que o fantasma vai sempre na frente. Ele sempre some na frente. Chega lá primeiro. A gente tem que ir meio que adivinhando onde que é a estrada. Ó, agora que tá carregado. Agora o trator não tá mais aguentando andar muito, não. Acho que eu não vou poder cortar a caminha agora. Tô chegando aqui. Olha aqui, ó. Onde que é? Ali já tá o fantasma de novo. Vamos estacionar certo. Do jeito que o fantasma quer que a gente estaciona. Opa. Só fui olhar a câmera de fora e já bati aqui na árvore. Mas é uma tranqueira mesmo. Isso aqui é... Bateu no quê? Bateu no quê? E aí, acho que esse negócio tá com a física ruim. Tá apontando física fora do lugar. Deixa eu chegar aqui então. Agora pressiona R para transferir. Aí, ó. Transferiu para o campo. Para o tanque, né? O tanque do pomar. Agora vamos ativar aqui. Connect the sprayer. Sprayer. E eu acho que esses equipamentos aqui são meus, né? Eu comprei eles. Claro, comprei e são meus. Então a gente tá trabalhando para os vizinhos. Assim como no Farming Simulator. Só que lá no Farming Simulator a gente usou os equipamentos do vizinho. E aqui nós estamos usando os nossos próprios equipamentos para fazer as missões do vizinho. Connect the sprayer. Agora é o outro equipamento que nós vamos ter que pegar. Vamos estacionar esse aqui aqui mesmo. Agora desengata. T. Desengatou. Tava na marcha, né? Aí, caramba. Estragando todos os equipamentos aqui. Vamos pressionar T. Agora engatou. Agora vamos ver qual a próxima missão. Aperta F1. É agora para encher o sprayer, né? O pulverizador ali com fertilizante. É logo ali, ó. Logo ali. Aqui tem uma marquinha amarela no chão, né? Tá. Opa. Mas eu estou batendo em tudo. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá. Agora aperta R. Tá enchendo. Vamos ver quantos que cabem. Dois mil litros. F é spray. Só que eu não vou ligar ainda. Que eu vou ir lá no pomar. Eita. Tem que ter uma... Mas tinha que ter uma cerca na frente mesmo. Cheguei aqui agora no meio do pomar. Caramba. Vai estar à noite já. Tá à noite. Tá muito escuro. Eita coisa. Que que é isso? Ah, isso aqui deve ser irrigação. Não é possível. Tá muito escuro aqui. Não tem como eu clarear isso aqui. Tem que acender as luzes do trator. F2, né? Acender as luzes fortes. Ah, tem luz atrás também aqui, ó. F. Ah, olha o jeito que funciona o pulverizador de pomar aqui, ó. Olha que legal. E lá em cima tem o progresso da missão. Pra quem quiser saber se tá funcionando ou não. É só ver se tá progredindo. Então como eu tô vendo que tá progredindo. É porque tá funcionando. No mapa também, olha só. No mapa também tá ficando umas bolinhas azul. Umas gotinhas azul. Nas árvores que eu já passei o pulverizador. Olha que legal, hein? Muito bom. Olha só. Muito bom. Muito bem produzido. E vai ter continuado. F, né? Eu falei F pra ativar e desativar o... Aquelas duas já foram. Então vamos nessas agora, ó. Isso aí. F pra ativar e desativar o fertilizador ali. O pulverizador. Isso aí, ó. Acho que já estamos na metade. Ó, andando pela câmera de dentro também. A gente pode ver lá fora. Olha, ó. Muito legal. Esse é um tipo de serviço que não tem no Farming Simulator. Até por causa disso. Desses serviços que não tem lá que eu tô jogando esse jogo, né? Agora desliga. Vira a volta. Então vamos na próxima coluna que é aqui. A próxima fileira de árvores. Pulverizando pomares. Olha só que legal. Até vou tirar uma foto aqui. Aí, ó. Tirou uma foto. Vamos ver o que acontece. Terminei a missão. Terminei já. Terminei. Ganhei mais e meio. Mas é uma porcaria mesmo. Bom, então eu acho que eu vou ficando por aqui. Por hoje, só qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique com você. Inscreva-se. E até o próximo vídeo do... Pure Farming 2018. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tá gostando? Tá achando legal o jogo? O que vocês estão achando aí do jogo? Comente aí. Olha só. Eu acho que eu tô gostando. Agora tá ficando mais legal. Até tá aumentando os meus FPS aqui até. Aí, ó. E3. Meu E3 tá virando um E5 agora. Tá contente agora, E3? Então tá bom. Fui. Até a próxima.